Nossa, eu não vou ficar aqui porque o cheiro está muito forte. Eu vou tomar um ar rapidinho. São muitas sensações ao mesmo tempo. É o barulho da serra, é saber o que está acontecendo, saber que é uma pessoa que já morreu, mas é uma pessoa. E faz pensar mesmo qual o sentido da vida, né? Todo mundo vai... Bom, nem todo mundo vai ser aberto, assim, mas o destino é o mesmo. Todo mundo vai precisar de plástico. Agora, vou pegar a cabeça da pessoa, o crânio da pessoa. E ali eu tenho que trazer tudo, com o cabelo e tudo, é isso? É, só se eu pegar assim, ó. Sei, desse jeito. Isso, é só para o cabelo de... assim. Aqui é a mandíbula. É. É isso? É. No final das contas, aquele que é rico, o pobre, aquele que não tem nada, se resume nisso. É o fim dele vai ser... O fim de todos nós é esse aqui. Esse daí. E passa pelo mesmo procedimento. Passa pelo mesmo procedimento. A exumação foi concluída, acabou. E aqui tem toda uma pessoa, uma pessoa inteira, de um corpo exumado. Esperando a dizer que você não machuca a mão, tá? Isso, aí a gente pode ir arrastando de ré aí. É uma sensação que eu nunca nem pensei em experimentar. Não tem nada a ver com aquilo que eu imaginava e é bem pior do que eu poderia pensar. Eu não acredito realmente que eu consegui fazer isso. Se aqui no mundo dos vivos nós mudamos de endereço, o dos mortos não podia ser diferente. Depois de três anos numa sepultura confortável de dois metros quadrados, esses restos mortais têm que se mudar para um lugar mais apertado. Um ossário com mais ou menos 80 centímetros quadrados. Mas antes de tudo isso, na hora do último adeus, Eduardo e sua família entram em ação para garantir que nossos entes queridos se lembrem de nós assim como éramos em vida. Não sei se você percebe aqui, ó, está o hematoma. Então o que a gente procura fazer? Deixar assim, ó, para a família não ficar tão constrangida. Independente do ferimento, a sua relação com esse corpo, ela não... Não. Eu faço isso e eu continuo vendo aqui a pessoa que existia aqui. É muito louco a diferença de relação para quem não está acostumado com esse trabalho. Para mim eu estou maquiando como se estivesse... Maquiando uma pessoa que estivesse aqui dormindo. Para mim é como se... É como se ainda existisse uma vida aqui. O que você sente, Aduzinho, vendo essa situação? Na maioria das vezes eu não conheço a pessoa. Teve alguém conhecido do Eduzinho? Já teve alguém? Uma amiga de escola que não é um iniciante, em março. O que você fez nesse dia? Pegou ela, daí trouxe para cá. Daí eles foram arrumar, eu ajudei. E o que você sentiu? O que era? Eu fiquei meio triste porque eu conheci ela desde criança, então... Para você, você não via problema do fato de ele estar... Não. O contato com uma criança da idade dele falecida? Não, não. Não, porque ele tem que ver que... Poder ter sido com ele, então, para ele não ficar abusando também. Mas o que eu quero é que ele saiba que a vida é curta. Por que você quer se eu tenho só 12 anos? Porque eu já vi pessoas mais novas morrerem só 12 anos. Eu já vejo crianças, semanas de 100 anos. Será que ele realmente com essa idade? Assim ele vai tomando um pouco de gosto, de respeito, saber que nós estamos fazendo serviço não é uma brincadeira. Quem sabe desse jeito ele vai chegar amanhã para mim falar, pai, eu vou ficar do seu lado agora aqui. Você pensa em seguir essa profissão, querida? Não. É aquilo que eu falo hoje. Amanhã pode ser que ele veja a gratificação não humanitária que eu falo, mas sim emocional, espiritual que está. Que eu acho que isso não tem dinheiro que pague. Então, ele pode ser que ele mude de ideia. Como é que você ficou depois que isso aconteceu, Adosinha? O que aconteceu? Ah, eu tive que dar um... Como é que é? Eu tive que dar um remédio para ele dormir e foi para o psicólogo. Até hoje. Ele ainda faz terapia? Faz. Mas não é só por causa disso, né? Por causa da amiguinha. É, também... Porque ele é uma criança que ele não faz pergunta. Ele fica muito... que nem falei. É muito travado. É. Ele é muito travado. Se você não pergunta, ele não fala. Lena, você não vê nenhuma ligação disso com o trabalho que você quer fazer? Não, porque eu também sou assim. Se você perguntar, conversar comigo, eu converso. Se não, eu fico quietinha. Fico no meu canto. Eu acho que não tem nada a ver, não. Para a família Piso, trabalhar com a morte é normal. Até o Dudu, que só tem 12 anos, faz parte da equipe. Mesmo assim, existem momentos que não passam em branco. E algumas cenas desagradáveis podem ficar marcadas na memória. Como eles fazem para superar esse tipo de coisa? A Polícia Civil de São Paulo dispõe de algum apoio psicológico para vocês? Existe, sim. Você já precisou? Graças ao... Eu sou casado com psicóloga. Então, a terapia diária. Até o momento eu não precisei. E ela te ajuda nesse sentido? Graças a Deus. Me ajuda em vários sentidos. E você já viu algum outro policial que trabalhou no homicídio precisar dessa ajuda? Ele disse a paro psicológico? É, choca demais. Influencia intimamente a pessoa demais. Se a pessoa não tiver um bom feedback assim da família, a pessoa acaba assim... Se envolvendo a tal ponto que perde o equilíbrio, né? Você leva os casos para casa? Graças a Deus, não. Quem não já teve medo da morte? A todo momento a gente tem medo da morte. Quem não tem medo da morte é uma pessoa que é inconsequente, né? Você perde o seu tempo pensando na morte? Morte é a maior certeza que temos em vida, né? Você tem que encarar a morte, ter precauções, evitar a taxa da morte e alcança, né? Já chegou um corpo tão deteriorado que até você que já está acostumado a estragar o cheiro e... Tem algumas necrópsis que realmente nos deixam até assustados. O caso do menino João Hélio é uma coisa que nos deixou um pouco assustados em relação à violência que... Como era? Como que ele chegou? Um menino pequenininho, né? Que foi arrastado pelo carro, né? Os bandidos retiravam os familiares e ele preso pelo cinto. Ao sair, acabou sendo arrastado pelo cinto. Ele foi arrastado em pedaço. Então, às vezes, não é nem o cadáver em si, né? Aquilo que a gente está vendo, né? A ferida. Mas a circunstância que levou àquela condição. Então, naturalmente, nós temos que suportar o cheiro que nos deixa nauseado. Mas o que nos mais prejudica é a questão sentimental. Quando você tem o contato com fé, a morte, passa isso pela sua cabeça? Passa. Principalmente quando morrem, assim, pessoas da minha idade, sabe? Eu fico pensando, poxa vida, né? É uma coisa natural, mas eu tenho dificuldade com isso. Então, é uma coisa preocupante, né? E é aí que entra a questão de valores na vida da gente. Entendeu? Eu me questiono muito e penso muito nisso. Que a gente está aqui de passagem. E a gente tem que valorizar as coisas simples da vida. Quem trabalha com a morte sabe que é preciso aproveitar a vida ao máximo. Mas como é viver sabendo que o fim pode chegar a qualquer momento? Eu vou conhecer agora o Jonas. O Jonas é um guerreiro. Um cara que está vivendo uma batalha muito forte, muito dura contra a morte. Mas não perde a positividade, não perde a cabeça burra. E aí, Jonas? Beleza? Beleza, irmão? É normal. Como é que estão as coisas? Estamos indo, né? Você trabalhava com bijuteria? Você trabalha? Eu trabalhava com bijuteria, mas eu fiquei sem vontade de trabalhar. Tá, perfeito. Eu fiz umas férias. Eu falo porque é umas férias. Umas férias. Fazer umas férias, né? E quem que trabalha agora aqui? Eu. Ah! Qual é a importância dessa moça na tua vida, hein, Jonas? Me conta, Rosana. Qual é a importância da minha vida? Olha, vou te falar assim, se existiu um máximo, ela é três vezes mais do que esse. Obrigada, amor. Jonas é casado com Rosana há 15 anos e tem dois filhos. Em agosto de 2009, ele descobriu que tem câncer no cérebro que está em fase terminal. Mas Jonas e sua família se recusam a entregar os pontos. Como é que foi pra você, Rosana, o dia que você recebeu essa notícia? Foi difícil. Foi difícil. Inclusive, no caminho. Tinha que tava minha cunhada dando o caminho ainda. E ela pintou. E aí, como que foi? E aí, eu falei pra ela assim, olha, deu, né? Eu não gosto de falar pro... né? Porque é uma coisa assim muito... Deu coisa ruim. Deu coisa lá, aquele bichinho, né? Vou te ser sincero. Eu não senti chão. Eu não senti nada. Eu fiquei vazio. Sabe como é... Eu fiquei vazio, 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 vazio de tudo. Eu esvaziei minha mente. Tanto é que não sei nem como eu cheguei em casa. Eu falo pra ela que não sei nem como eu cheguei em casa. Debaixo de chuva. Eu saí. E eu fumava, né? Acendi o cigarro. Depois que eu já tive aquele pensamento de mim. Tá com câncer. Você tá com câncer. Aí eu peguei o cigarro, peguei o cigarro assim. Essa biroça que eu joguei o cigarro, joguei... E vim embora. Vim embora. Não fumei. Não fumei mais. Até hoje, graças a Deus, não pus mais nenhum cigarro na boca. Como é possível seguir em frente depois de uma notícia dessas? Nessas horas, a família é fundamental. Pois sem amor e sem apoio, nada é possível. Pois sem amor e sem amor.